E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria dar uns parabéns aqui para o Benfica, 37 vezes campeão português. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, trazer algumas curiosidades, falar um pouco sobre o campeonato. Então assiste o vídeo até o final, não esquece de seguir nas redes sociais, Instagram está na descrição, Thiago Lano Tix, segue lá no Instagram que é muito importante. E como eu já falei nas redes sociais, essa semana eu vou fazer especial para o campeão português, independente de quem fosse. Então essa semana vai ter mais vídeos do Benfica, não que eu não vá fazer de outros times, eu vou continuar do mesmo jeito, porém eu vou tentar fazer um pouco mais do Benfica. Eu vou tentar fazer um vídeo reagindo à festa no Marques, com o que muita gente pede. Eu vou tentar fazer um vídeo do Guilherme Cabral, que provavelmente ele vai lançar algum vídeo sobre o título. Então eu vou tentar fazer um pouco mais sobre o Benfica, porém eu vou continuar com os outros vídeos normais, beleza? Galera, foi a primeira vez que eu peguei para acompanhar realmente o campeonato português. Eu acho que a única coisa que eu não acompanhei foi tipo as 5, 8 primeiras rodadas, eu não acompanhei muito. Eu estava meio perdido ainda nos jogos, nos times. Décima rodada para frente, eu realmente peguei para acompanhar, eu comecei a entender melhor, comecei a ver mais os jogos. Então foi a primeira vez que eu peguei o campeonato para assistir real mesmo. E eu tenho certeza que o próximo campeonato, da próxima temporada, eu vou pegar desde o início, vou aprender mais, vou saber mais. E vai ficar melhor ainda os vídeos aqui no canal. Sábado eu tive a sorte que passou o jogo do Benfica na ESPN Brasil, eu estava torcendo para passar para mim, pelo menos, ver o último jogo ali. Geralmente os jogos de Portugal passam aqui no Brasil na ESPN 2, e eu não tenho ESPN 2, eu só tenho ESPN Brasil. Então é difícil acompanhar o campeonato, porque raramente passam jogos ali. Então ontem eu consegui assistir, consegui ver o time do Benfica jogar. E cara, que time, mano. Os caras jogam muito, jogaram, tipo, o Santa Clara no começo ainda deu uma... Você ficou meio assim, falando, mano, o Santa Clara está jogando sério, os caras tentaram ir para cima e tal. Mas logo depois o Benfica já fez 1x0, fez 2x0 com um golaço do Bruno, do João Félix. Então, cara, que partida. O Rafa joga muito, já falei isso nos vídeos. Parabéns para o Benfica renovar com ele, porque o cara joga demais. E eu queria dar todos os parabéns aqui para o Bruno Lage, porque depois que o Bruno Lage assumiu o time do Benfica no segundo turno, o Benfica não perdeu nenhum jogo. Eu acho que se empatou, eu acho que empatou um jogo, o resto foi tudo vitória, cara. O Benfica não perdeu nenhum jogo com o comando do Bruno Lage, mesmo jogando contra o Sporting fora de casa, mesmo jogando contra o Porto no Estádio do Dragão. E ele ganhou todos os jogos, não perdeu nenhum desses jogos. Vou falar aqui para vocês algumas curiosidades que eu vi ontem. Dos 53 países que existem na Europa, que tem campeonato nacional, o Benfica é o quinto que tem mais títulos nacionais. Tem 4 países só na frente do Benfica. Eu acho que é a Juventus que está atrás do Benfica, então o Benfica tem que ficar esperto com a Juventus. Se eu não me engano, posso falar uma besteira aqui. O João Félix nessa temporada fez 43 jogos e marcou 20 gols. Teve quase uma média de 0,5, né? Um gol a cada dois jogos, mais ou menos, foi quase isso. Então, cara, que temporada para o João Félix fez gol até no último jogo. E no segundo turno, não. O Benfica no total do campeonato inteiro, ele fez 103 gols no campeonato inteiro. Porém, ele fez o melhor segundo turno da história do Campeonato Português, cara. O Bruno Lage mudou o time totalmente, renasceu o time das cinzas e conseguiram fazer a reconquista do Campeonato Português que o Porto tinha ganho no ano passado. Então, meus parabéns para o Benfica. Foi merecido, eu sei que vai ter gente falando tal coisa. Cara, se o Porto fosse campeão, seria merecido. Independente de quem fosse campeão, ia ser merecido, porque é um campeonato difícil. Pelo menos os três grandes ali brigam pra caramba. O Braga também, ele tá sempre brigando um pouquinho. Então, independente de quem fosse campeão, ia ser merecido. Meus parabéns para o Benfica, para todo o time, para a torcida, para a galera mandando os vídeos para mim aqui. Eu até fiz uma enquete no Instagram lá para ver quem que a galera ia achar que fosse campeão. A galera votou mais no Benfica. Se você quiser participar dessas enquetes, segue-me no Instagram, Thiago Leonel Tico, que está na descrição aí. Então é isso, galera. Um vídeo rápido, só para me dar os parabéns. Eu não gravei vídeo ontem, nem no sábado à noite, porque eu queria deixar a galera fazer a festa delas aí. A galera comemorar. Provavelmente vocês comemoraram muito no sábado à noite. A galera deve ter saído para festejar tudo no domingo. Teve a ressaca, né, depois do título. Então, não gravei nenhum vídeo. E hoje, tô aqui gravando. Essa semana vai ser um pouco mais especial para o Benfica. Vou tentar trazer amanhã, se vocês quiserem, reagindo ao Marx. A comemoração do Marx, o ônibus chegando, a torcida junto com os jogadores. E também vou esperar para ver se o Guilherme Cabral vai lançar algum vídeo em especial à Reconquista. Ao título do Benfica. Aí eu trago também aqui no canal, beleza? Se vocês quiserem um outro vídeo também sobre o Benfica, sei lá, dêem ideias aí que eu trago. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meus parabéns novamente à torcida do Benfica, ao time, a todo mundo envolvido. Meus parabéns e até o próximo vídeo. E tchau!